A Associação Desportiva e Cultural de Pedrógão de São Pedro realizou uma candidatura para instalar painéis solares no Complexo Desportivo de Pedrógão de São Pedro para dar melhores condições à prática desportiva dos atletas desta associação. A Inat foi a empresa que foi convidada a projetar, dimensionar e executar a instalação dos sistemas que foram instalados no Complexo Desportivo de Pedrógão de São Pedro. A tipologia que foi aqui instalada consiste em dois sistemas, nomeadamente um sistema para a produção de águas quentes sanitárias e outro sistema para a produção de eletricidade. Portanto, isto vai reduzir-nos os custos monetários que nós realizávamos ao longo da época. A pegada ecológica desta instituição foi reduzida de forma muito, muito, muito pincada e pensamos que em termos económicos o Pedrógão de São Pedro fez a aposta certa, na altura certa, no intuito de contribuir para o mundo mais ecológico e mais amigos de todos nós. Fizemos esta candidatura já o ano passado, que foi aprovada pelo Instituto Português do Desporto e que foi apoiada monetariamente pela Becabra Municipal e pelo Instituto do Desporto. e que foi aprovada pela Becabra Municipal e pela Becabra Municipal e pelo Instituto do Desporto.